Fala galera, beleza? Aqui é o Anocepto do canal Anocepto TV Eu sei que você deve estar reclamando agora Nossa, você só está fazendo vídeo de Half-Life Você postou 40 vídeos de Half-Life e não postou nenhum outro jogo Então galera, é o seguinte, eu adoraria trazer vídeo tibia Eu adoraria trazer... Nossa, eu estou jogando... Eu gosto de jogar CS, na verdade eu não estou jogando porque eu não consigo Eu gostaria de trazer vídeo CS e Overwatch também, eu gosto muito O que mais? CS e Overwatch, jogos de 3DS mesmo, eu adoraria trazer vídeos de Harvest Moon, Pokémon Pô, todos esses jogos aí que eu adoro Só que eu não consigo, eu não consigo trazer vídeo de qualquer outra coisa a não ser Half-Life Porque assim, o Half-Life é fácil de gravar Por que o Half-Life é fácil de gravar? Porque eu vou lá, abro a Steam, abro o Half-Life, abro o Half-Life e já começo a gravar É um jogo muito fácil de gravar e é um jogo leve também Então não tem problema no meu PC nem nada Qual que é o problema? Eu tenho três grandes problemas ultimamente A minha internet está dando muito problema O meu PC de vez em quando está dando umas travadas a monstros e às vezes até dá um freeze E tempo Tempo é foda Para quem não sabe, eu estou estudando aqui no Canadá já faz um tempinho E aqui as aulas são muito mais puxadas As aulas exigem que o pessoal preste atenção E exige também tarefa, trabalho em casa, essas coisas que no Brasil nunca tive Diga-se de passagem, eu tinha, mas eu fazia na sala de aula mesmo Porque era muito fácil Então aqui eu perco muito tempo estudando, fazendo trabalho Ou, enfim, fazendo trabalho da escola, da faculdade mesmo Estudando E aí o pessoal tem que se unir e tal Para às vezes fazer um trabalho um pouco mais difícil, um pouco mais longo, essas coisas E aí eu fico com muito pouco tempo disponível para gravar Para gravar, né, normalmente E aí, por isso que eu opto por fazer uma série de Half-Life Porque é muito mais rápido de gravar Eu jogo lá 20 minutos Eu demoro, enquanto eu estou estudando Eu deixo o vídeo editando mesmo Porque na maioria das vezes eu não preciso editar nada Às vezes eu corto uma morte ou outra lá para o vídeo ficar mais rápido E rapidinho o vídeo já está no ar também, né Porque é um vídeo super simples Porque o jogo é um jogo muito antigo Então ele não é pesado Quando eu estou tentando gravar TIB É quais que são os riscos A minha internet pode cair E aí eu não posso fazer o vídeo mais Porque daí ficou pela metade Ou O meu PC pode travar e me ferrar Mas se bem que com TIB é difícil, tá Isso aí acontece mais com jogos de 3DS mesmo Às vezes a placa da captura trava E aí eu às vezes acabo perdendo um vídeo todo e tal Mas Mas enfim O grande problema de gravar vídeos de TIB é mesmo É realmente a internet Porque ela pode cair a qualquer momento Eu posso morrer, perder tudo E... Mas assim, eu continuei mantendo a premium do TIB Para treinar offline Ou para fazer uma outra quest assim Quando eu consigo entrar E às vezes eu treino online mesmo Para dar uma melhorada nos meus personagens Mas nada muito assim Que exige muito tempo Às vezes eu estou fazendo um trabalho Aí eu logo lá E deixo um personagem treinando Alguma coisa assim Enquanto eu estou estudando Fazendo tarefa e tal Então realmente Isso aí está me atrapalhando demais Assim, eu não estou conseguindo gravar vídeo Eu queria muito gravar tipo 3 vídeos por dia Sabe? Um da série Zerando De Half-Life Um de 3DS De uma série de 3DS E um de TIB Cara, eu adoraria fazer isso Mas está muito difícil É... Os últimos dias A internet aqui está impossível Eu não sei o que está acontecendo É... Mas assim, sério Nos últimos dias aqui A internet está insuportável É... O que acontece é o seguinte Eu moro num shopping Dentro da... Da minha universidade Então... Eu não pago internet Porque a internet É a internet da universidade A gente só tem internet wireless Então meu desktop Tem um... Tem um receptor de wireless Que... E que eu conecto Eu uso ele para conectar na internet Por ser wireless Por ser um receptor de wireless Ele já não é tão estável Quanto o capo E nunca vai ser estável Que nem capo Então só por causa disso E porque eu moro no segundo andar E o... E o wireless Geralmente fica lá no... No térreo Vamos dizer assim Então aqui o sinal Já não chega tão forte Quanto chegaria Se eu morasse no mesmo andar Do... Onde tem os emissores, né? Onde tem os roteadores Então aqui o sinal Já não chega tão bom Por conta disso A internet aqui Acaba sendo um pouco mais lenta Porque o sinal chega mais fraco E também O outro problema É que assim Tem muitos roteadores no shopping E às vezes um dá uma caidinha E aí o seu... Aí o... O computador vai lá E conecta em outro... Outro... Outro roteador Porque todos eles têm o mesmo nome E aí... Pronto, sabe? Nesse tempo assim Eu fico, sei lá 5 segundos, 10 segundos sem internet Amigo 5 segundos, 10 segundos sem internet E no jogo online É coisa pra caramba, sabe? E aí é suficiente pra eu morrer Pra dar ruim É... Experiência própria Ontem eu tentei... Ontem eu tava tentando jogar CS Tá certo? É... Jogando... Modo competitivo 5v5 Porque assim Eu nem fiz o meu... Eu nem fiz o meu placement match ainda Então eu cheguei a terminar de jogar As 10 jogadas E aí tudo bem Eu tava jogando um jogo A gente tava ganhando Era o mapa nuke E eu tava lá de AWP Que é a arma que eu jogo melhor E geralmente eu tava ganhando assim 1v3 a todo tempo É... No lado... É... Contra terrorista Porque os terroristas avançaram pra cima de mim Era um tiro e cada um caía Esse cara era meio burro E não taca flash Ou taca errado Enfim Esse cara é meio noob Mas então... E aí tá... É porque eu não fiz o placement ainda Né? Aí eu tô pegando os caras assim Que só por del mesmo Viu? Os caras são muito ruins Mas... Mas dane-se E aí assim... A gente tava ganhando o jogo Muito... Muito ganhando Acho que tava... Sei lá... 14 a... 14 a 6 14 a 7 E aí... A gente chegou no... No... É... 14 pontos E o pessoal continuava, né? Dando rush pra cima de mim E geralmente eu conseguia matar 3 Ou... E... Saia vivo Né? Acho que só um round eu acabei morrendo assim Quando veio todo mundo pra cima de mim E... Tudo bem E a gente tava usando esse esquema Ficava lá 2 no A 2 no B E eu cobri naquela... Aquela região ali Pra quando o pessoal chegar Já... Já ter menos gente E... Aí... Uma hora minha net caiu E aí o pessoal foi lá e me matou fácil E... No que eu... No que minha internet caiu A gente perdeu esse round Tudo bem E aí a minha internet começou a alagar Sabe? O meu ping que tava assim 110, 112 Que tá ok pra jogar Subiu pra tipo 200 e pouco Sabe? O meu cara teleportava Aí eu atirava E voltava no tempo Eu parecia a Tracer, velho Falar nisso Adoro jogar Overwatch Também não consigo jogar Mas enfim Eu tava aparecendo a Tracer De tanto que eu teleportava Naquele mapa Às vezes não tem noção E... Resultado A gente empatou 15x15 A gente tava com uma diferença absurda Começou a alagar O pessoal tentou me quicar Mas... É... Falar... Aí eu falei pra eles Ó galera Sei lá o que que deu aqui Minha internet começou a alagar Se vocês me quicarem Vai ficar jogando com o bot Que vai ser pior Porque pelo menos Quando a internet Sei lá Se a internet der voltar A gente vai ter uma chance De ganhar Porque eu tava Tava jogando bem Eu tava em primeiro do time E... Enfim Acabou que a gente Acabou empatando o mapa Minha internet Deu ruim Deu PT mesmo E não vou funcionar Então... É por isso Que eu realmente Não tô conseguindo Trazer nada online Assim Eu tava... Eu não ia jogar Competitivo Assim Porque... Eu... Eu sabia Que a minha internet Iia acabar dando problema Uma hora Mas sei lá Eu tava com muita vontade De jogar competitivo Porque quando a gente joga normal É tipo 16 contra 16 É uma zona Sabe? Então assim Eu curto jogar competitivo Porque é mais trabalhado Né? O jogo... É o jogo certo É a maneira certa De se jogar Não é a zona Não é porra louca E... Deu Deu no que deu Deu problema É... Como eu falei Né? Overwatch É... Pelo menos Overwatch competitivo E normal Continua sendo 6v6 Então assim Não tem tanta diferença Mas vira e mexe Eu tô jogando Overwatch Sei lá Cai a internet Pronto Né? Zero meu score tudo E aí eu ganho Menos XP E etc e tal Então nossa Tem muito problema Então assim Jogo online Pra mim Tá difícil E eu não sei Por que que nesse último mês Tá tão ruim assim Porque antes não tava tão ruim É... Bom A gente já tá entrando em maio Em maio eu vou sair aqui da faculdade A gente tá entrando em abril Mas assim Em maio eu saio da faculdade E eu vou pra um apartamento Aqui no centro De Edmonton Pra quem não sabe Enfim Tô morando aqui no Canadá Mas aí eu vou pra um apartamento Aqui no centro E aí vai me ajudar Porque daí eu vou assinar Um plano de internet De 100 MB De download e upload E aí com isso Eu vou poder trazer jogos Online Offline O que quer que seja Mais fácil E meu PC De vez em quando Como eu falei Tá dando umas travadas Fudidas Assim Freeze E pronto Tenho que reiniciar Por causa da temperatura Eu comprei Esse PC pronto Eu acho que o problema É de limpeza Porque aqui O ar é muito seco E aí acaba tendo Muito Muito pó De maneira geral Aqui tem muito pó Então assim Eu vou Eu vou ter que fazer Uma limpeza geral Nesse PC Também quando acabarem as aulas Porque agora Eu não tenho tempo Pra fazer esse tipo de coisa Eu tenho que comprar Os produtos também Mas Com sorte Quando acabar as aulas Eu me mudo E aí eu volto pro Brasil Lá em maio Junho Mais ou menos Porque eu sei Que eu já vou ficar Por aqui mesmo Que Enfim Eu já apliquei Pra pedir transferência Nas universidades Aqui Eu não vou ficar nessa Que eu tô Porque ela precisa Ela me obriga Fazer um ano De inglês Então eu falei Assim Que bobagem Não vou perder tempo Com isso Vou fazer Estudar em outras Universidades mesmo Mas Eu vou acabar Ficando por aqui E aí Como eu falei Pra vocês Maio Junho Mais ou menos Eu volto pro Brasil Eu vou fazer Um mês Mais ou menos De teste Com o OT Tá Rocheando No apartamento Dos meus pais Mesmo Que eu vou lá Passar as férias Lá com eles E eu vou Deixar rocheando Lá A internet Lá Eu acho Que ela é 40 ou 60 Mega Download Upload Não lembro Agora certinho Mas eu vou Rochear o OT Por um tempinho Tipo um mês Fazer um teste E depois contratar Um servidor Privado mesmo A ideia De fazer o teste É pra que a galera Decida Se vai querer Pagar Pra que eu Deixe ele Rocheando No servidor Quando eu voltar Pra cá Ou se não Se a galera Não vai querer Jogar mesmo Nele Daí Sei lá Eu fecho E já era Mas assim A ideia De rochear ele Por um mês Em casa É pra todo mundo Ter essa oportunidade De testar ele Antes de eu Colocar no servidor Porque daí Se o pessoal Realmente curtir E daí eu vou falar Bom Então se vocês Curtiram Vou dar a oportunidade Do pessoal Fazer a doação Quem quiser Como eu falei Quem fazer a doação Vai ter acesso A uma área Premium Mas que não Vai te dar Nenhuma vantagem A não ser O espaço Privativo Mas assim Monço da área Premium Vai ter na área Free também E Vocação Vai ser pra todo mundo Magia Vai ser pra todo mundo Você não vai ter Nenhum Super buff Que nem Tem no tibia Tradicional Você não vai ter Nenhuma vantagem Assim Suprema É mais Pra poder Pagar Pra manter O servidor Enquanto eu estiver Aqui no Canadá Porque eu não vou Poder mexer nele Tá certo Galerys E acho que daqui a pouco Eu já vou sair aqui Já peguei Level 29 É Muita gente pergunta Nossa Por que você tem Tanto personagem Por que você não Unta um loco É porque assim A série desse canal O objetivo Era assim Começar Do Sair do 1 ao 100 Né No modo Antigaço Assim Do tibia Usando X-Bow Sem comprar Runa Só fazendo Runa Usar Poção Na mão E etc E eu fiz isso Até é fácil Até hoje E sem usar Armas novas E tal É Só que assim De ver É É que chega Num ponto Que assim Pra fazer uma série De vídeos Começa a ficar Chato Por que? Porque se eu For fazer tudo Do modo antigo Né Só caçar monstro Antigo Lugares antigos O tibia Naquela época Ele era muito restrito Né E hoje O tibia Tem muito mais áreas Pra se caçar Você tem muito mais magia Né Vários modos De caça Com seus amigos E etc E na época Que eu comecei A jogar o tibia Lá No comecinho De sei lá Dos anos 2000 O jogo Era muito Fechadão Assim né Não tinha quase nada Pra fazer Então assim Eu vejo que Pra uma série Mesmo Fica chato Pra quem tá assistindo Sabe Você tá caçando Você acaba Caçando sempre No mesmo lugar Ou sempre As mesmas coisas Só que em lugares Diferentes Mas não tem Nenhuma assim Mudança Pra quem tá assistindo Fica nossa Olha que legal né Tipo Mudou alguma coisa Não É sempre a mesma coisa Mesmo E aí por conta disso Eu acabei Mudando um pouco A série E tipo Tentando fazer Dar uma diferenciada Procurar coisas novas Pra fazer Caçar em áreas novas Mesmo Às vezes até usando Hotkey Porque Às vezes tem algum Bicho que precisa E E assim Foi assim que surgiu Essa série Que era Sair do level 1 Ao 100 No modo Antigão Mesmo Sabe Tendo que Fazer tudo na mão Mas como eu falei O time antigo Infelizmente Não existe mais E daí Hoje Você caçar assim Te limita A muitos lugares Que você pode ir E aí como eu falei Pra quem tá assistindo O cara se tornando Algo muito repetitivo Eu mesmo Tava vendo Meus vídeos antigos O paladinho Os mais vistos E eu Não vi a playlist inteira Porque deve ter mais De duas mil horas De vídeo Mas assim Eu tava revendo Alguns vídeos Do paladinho E do sorcerer Até do knight Também né Dando uma olhada Assim Nos vídeos E Em vários vídeos Assim Eu sei lá Eu gravava o capítulo 20 Depois o 42 Por exemplo Era as vezes Eu caçando a mesma coisa No mesmo lugar Sabe Era muito Os vídeos Eram muito repetitivos De maneira geral E Ou eu ficava caçando Por uma hora E tinha que separar Uma caçada Em três Sabe E aí ficam Três vídeos diferentes E Cara Hoje No youtube Ninguém assiste Vídeo De uma hora Infelizmente Ninguém tem tempo Pra isso Ninguém tem tempo E paciência Pra isso Sabe E aí Por conta disso Eu percebi Que isso era algo Que acontecia Comigo No meu canal direto Eu tinha vídeo Muito repetitivo Principalmente Da série de tíbia E Isso se mostrava Em view Em dislike Quando eu caçava Uma coisa Por muito tempo Geralmente O primeiro vídeo Tava ok Mas o segundo E o terceiro Tinha vários Dislikes E a reclamação Era sempre Nossa Para de caçar Isso Tá chato Ou seja Eu percebi Que Que a galera Começou A se incomodar Com eu Caçando as mesmas Coisas Do mesmo jeito Bom galera É isso Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui mesmo E fica Fica aí A minha reflexão Se vocês Quiserem Que eu Continue Jogando Tíbia Deixa aí Nos comentários Se você Acha Que eu Devo Continuar Séries Do jeito Que eu Tava Fazendo Caçando Um ao Sem Do modo Antigo Ou se eu Devo Sei lá Mudar E tentar Fazer Algo Diferente Desses Sugestões Aí Também E Quando eu Voltar Para o Brasil Vou Deixar O OT Aberto Por um Mês E aí Quem Gostar Dele Quiser Contribuir Para eu Pagar Um Servidor Privado Durante Um Ano Para todo Mundo Poder Jogar Sem Eu Ter Interferência Nenhuma Assim Eu Vou até Falar Agora Se você Tem Interesse Se você Quiser Ajudar Já Deixa Nos Comentários Eu Quero Saber Assim Mais Ou Menos Quantas Pessoas Terão Interesse Em Ajudar Até Para eu Ter Uma Ideia De Valor Porque Eu Não Quero Que Passe De 10 Reais Eu Queria Que Ficasse Sei lá 5 Reais Ou Eu Teria 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 40 Pessoas Querendo Ajudar Mas Então É Isso Galera Se você Está Curtindo Essa Série De Tibia Deixe Seu Like Se Não É Inscrito No Canal Se Deixe Nos Comentários Também Para Eu Ter Uma Ideia De Quanto A Galera Pode Contribuir Então É Isso Galera Valeu Falou Abraço Até A Próxima E Fui